Fala gente, tudo bem? Corretor de Moisés, Marco Guerrero, trazendo mais um modelo decorado fantástico para vocês. Bom, esse daqui é um apartamento de 41 metros quadrados, tá? É da Vivaz, mas hoje o intuito não é falar do produto, o intuito é falar do modelo decorado desse tour aqui, que a gente vai fazer maravilhoso com este apartamento modelo. Ele aqui é um projeto de taquera da Vivaz, se caso você quiser saber mais. Mas hoje o intuito é de falar de decorado, então vamos começar. Bom, aqui a gente já começa com essa área totalmente aberta. Quando eu cheguei aqui eu falei, nossa gente, como eles aproveitaram bem, né? Olha esse canto alemão aqui, que eu sempre falo para vocês, que é simplesmente fantástico. Olha, eles colocaram, puxa aqui, a mesa para seis pessoas. Olha como que fica extraordinário. Aqui vocês podem ver que você tem aquele sisteminha de montar a sua própria, com os encaixes, e isso daqui eu já tinha visto em alguns vídeos aí do YouTube, mas nunca tinha visto em decorados e ficou realmente fantástico. Aqui a gente pode ver a decoração em bambu. E gente, fica maravilhoso, olha que bonito que fica. Como que fica confortável, olha que legal. E aqui a gente tem o fundo aí de tijolinhos. Maravilhoso mesmo, fica bem bonito aqui na sala, né? Olha que legal. Bem bonito. Aqui embaixo a gente tem um pulch. Está tudo com cores claras. E aquele sofá cinza, né? Compõe de laranja e também com os quadros. Deixa eu fazer aquele movimento que vocês gostam. Nossa planta lá em cima, como ficou bonito. Vou fazer para vocês, para vocês terem aquela noção. Que eu sempre gosto de fazer aqui, para vocês gostam. Uma mesinha aqui do lado, ficou bem show também. Fruteira, né? Olha como ficou bacana isso aqui. Inteligente, muito bonito. A cozinha também, bem bonita. Aqui a gente tem os armários também aqui, olha. Que legal, gente. Ficou bem bonito. Ficou bem bacana mesmo. E aqui a gente tem a cozinha. Aqui junto com a área de serviço. Como vocês podem ver, aqui a gente já tem uma lava e seca. Revestimento de cerâmica aí. Muito bonito aqui também. A gente hoje não tem LED. Mas ficou bem legal. Ficou bem interessante. Aqui os armários da área de serviço. Para vocês colocarem um rodo. Está vendo, gente? Porque eu sempre falo para vocês, olha. Ficou bem bonito. É um armarinho que ajuda bem a arrumar aqui a sua... A área de serviço, tá, gente? Então fica a ideia. Ele é um... Mais fininho aqui, né? Vocês podem ver. Um pouquinho mais fininho. Mas ajuda demais aqui na organização da área de serviço. Para colocar um balde, alguma coisa, vocês colocam aqui. Que fica bom também, tá? De novo, vou mostrar para vocês. Fazer aquele tourzinho. Vou mostrar tudo. Vai ficar aqui no YouTube. Vai ficar no UGiaTV também que eu vou postar. Para vocês terem ideias aí de decoração. Para vocês verem como está atualmente aí. Os modelos decorados, tá? Muita coisa bem bacana. Armário aqui em cima. Gente, eu acho muito bonito esses armários assim. Olha que legal. Hum, que bacana. Não fizeram um hook-top, mas ficou bem encaixadinho também aí. No fogão. É aqui os armários na cor azul. Às vezes pode pensar que é preto, mas está azul aqui, escuro. Tá? Todo o armário ali também. E aqui nessa lateral aqui, cinza. Abacaxizinha aqui, hein? Ficou bem bacana, gente. Deu para ter uma noção aqui da cozinha. Uma cozinha bem bonita. Vamos lá para os dormitórios. Aqui vou mostrar para vocês fazer aquele esqueminha que eu sempre faço, tá? Para vocês terem aquela noção de tudo. E vamos aos dormitórios. Aqui a gente tem o dormitório das crianças. Bem bonito mesmo. Papel de parede aqui. Todos em cima, todos embaixo. Aqui é tinta. Aqui em cima é papel de parede, tá? Ó. Os quadros. E aquela beliche. Que a gente sempre está vendo por aí, né? Olha a tendência. Bem bonito também. Com os armários aqui embaixo. Com a escadinha para começar a subir. E os armários, né? Em vidro. Muito bonito. Muito bonito. Olha, é bem interessante aqui também. Eles fizeram umas gavetas aqui dentro coloridas. Deixa eu mostrar para vocês. Mostrar nos mínimos detalhes, né, gente? Tem que mostrar tudo. Só aqui que você vê essa riqueza de detalhes. Obrigado, pessoal, que está comentando aí. Sempre dando aquela força. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações, tá, gente? Aqui a gente tem para colocar umas prateleiras, né? Para colocar umas coisas. E aqui para colocar, para fazer as pensas para pintarem. Aqui fazerem alguma coisa. Ali um cesto. Talvez colocar um cachorrinho, eu não sei. Para colocar alguma coisa. Às vezes a casinha do cachorro. E aqui, gente, é um dos papéis parentes também. Bem bonitos. E aqui a gente tem o dormitório do casal, tá? Bem bonito. Olha que legal. Os armários sempre em cima aí, que eu falo para vocês. Não fica muito pesado quando fica dessa forma. Fica bem bonito. Tapetinho aqui. Criado um modo bonito. Olha. Bem legal, né, gente? E aqui a gente tem o restante do modelo decorado aqui. O quarto. Bem bonitão mesmo. E aqui a gente tem ali também coisas para colocar, se precisar, em um painelzinho também de madeira. Bem bonito. O que vocês estão achando aí, Edu? Deixa nos comentários. O que vocês acharam desse tour aqui. E vamos ao grande final aqui, que é o banheiro. Muito lindo esse banheiro, gente. Do céu. Olha que banheiro bonitão. Aqui, sempre daquele jeito que eu gosto, tá? Com armário no vidro. Para tirar aquela selfiezinha. Que bem bacana. Aqui, bem bonito. Gostei desse daqui. Desse piso. Esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou bem bacana. Adorei também esse revestimento aqui da parede. Bem bonito mesmo. Olha que legal, tá? Para vocês terem uma noção. LED embaixo ali também. Vou filmar aqui para vocês, tá vendo? E aqui mais um armarinho, tá? Para vocês terem uma noção. É isso aí, ó. Vou filmar aqui de cima para vocês terem uma noção completa. Vamos lá. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E caso você não tiver corretor, deixa seu corretor. Vou deixar meu telefone aqui. Corretor guerreiro sempre lutando para fazer o melhor negócio para você.